Shalom graça e paz eu sou pastor Jefferson Anderson seja bem-vindo a mais uma oração para você Deus vai acalmar a tempestade em sua vida todas as pelejas todas as afrontas todos os levantes que você anda sofrendo em sua vida o Senhor Jesus vai acalmar todo mal toda seta dado inflamado pelo inferno pelo inimigo que está se levantando contra a sua vida vai cair por terra no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus Jesus ele vai trazer a calmaria a paz para sua vida para sua casa para o seu casamento Jesus ele vai tirar todo mal que tem te assolado tudo que tem se levantado contra você contra a sua vida contra a sua família as suas finanças vão cair por terra vai sair da sua vida no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus mas antes de nós fazemos esta oração eu quero trazer uma palavra para sua meditação que se encontra em Mateus capítulo de número 14 a partir do versículo de número 24 que diz assim e o barco estava já no meio do do mar açoitado pelas ondas porque o vento era contrário mas a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles caminhando por cima do mar e os discípulos vendo caminhar sobre o mar assustaram-se dizendo é um fantasma e e gritaram com medo Jesus porém lhes falou logo dizendo tem de bom ânimo sou eu não tem mais e respondeu-lhe Pedro e disse Senhor se és tu manda-me a ir ter contigo por cima das águas e ele disse vem e Pedro descendo do o bar andou sobre as águas para ir ter com Jesus mas sentindo o vento forte teve medo e começando a ir para o fundo clamou dizendo Senhor salva-me e logo Jesus estendendo a mão segurou e disse-lhe homem de pequena na fé porque duvidaste e quando subiram para o barco acalmou o vento amém e amém nós vemos aqui uma passagem que o senhor e salvador Jesus Cristo andou sobre o mar e os seus discípulos estava sobre o barco e aquele barco estava enfrentando um vento forte uma tempestade e ali eles remando apavorado contra o vento que batia e jogava eles para longe e ali eles não conseguia ter o controle daquele barco o Senhor e o Salvador Jesus Cristo quando terminou de fazer a obra do pai começou ao olhar aquele barco se distanciando da margem do mar ele entrou na água e começou a andar sobre as águas e quando ele estava ali próximo ao barco ali próximo ao barco os seus discípulos o avistaram sobre o mar e ali eles sentiram medo ali eles pensaram que era um fantasma e começaram a gritar apavorados e Pedro olhando perguntou se era o senhor se fosse o senhor se fosse o senhor Jesus que dissesse para ele entrar sobre as águas e andar sobre elas e o senhor Jesus falou vem e Pedro entrou sobre as águas e começou a andar sobre elas mas quando ele sentiu o vento quando ele sentiu e começou a olhar os problemas ao seu redor então ele tirou os olhos do Senhor e Salvador Jesus Cristo e ali ele começou a afundar no mar e o Senhor Jesus estendeu as suas mãos e puxou ele para cima e disse homem de pequena fé nós vemos uma passagem maravilhosa o senhor Jesus entrou naquele barco e os ventos se acalmaram a tempestade cessou naquele mesmo instante o que nós aprendemos nesta passagem bíblica o que nós podemos tomar para as nossas vidas nesta passagem bíblica que nós não temos que olhar os problemas as dificuldades que nós passamos os nós temos nesta terra nós temos que olhar para o senhor e salvador Jesus Cristo para ele trabalhar sobre as nossas vidas prestamos bem atenção Pedro quando ele sentiu o vento ele começou a afundar ele começou a perder a sua fé e assim é conosco também quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus a nossa vida começa a afundar nós começamos a afundar nós começamos a perder a fé nós temos que olhar para o Senhor Jesus nós não temos que olhar as dificuldades nós não temos que olhar a tempestade nós não temos que olhar o vento contrário que nós passamos que nós passamos em nossas vidas nós temos que focar e olhar para o Senhor e Salvador Jesus Cristo que pode resolver a nossa vida os nossos problemas pode fazer um milagre sobre nós outra coisa que nós aprendemos quando o Senhor Jesus está no barco de nossas vidas tudo se acalma tudo se acalma o vento se cessou a tempestade parou na vida dos discípulos e quando nós temos o Senhor Jesus sobre a nossa vida sobre o nosso barco tudo vai cessar tudo vai se acalmar em nossas vidas a importância de você ter fé a importância de você acreditar acreditar no milagre de Deus em sua vida nesta noite neste momento é fundamental para a sua vida para Deus trabalhar sobre a tua vida e fazer o milagre fazer as coisas mudar você tem que ter fé e olhar para Deus não para suas dificuldades não ficar olhando o tamanho do problema não ficar focando nas coisas desta terra deste mundo o Senhor Jesus ele andou sobre as águas e Pedro também quando esteve olhando para ele quando Pedro tirou os olhos do Senhor e sentiu o vento contrário viu a tempestade ele começou a afundar não foque no seu problema não foque nas tempestades de sua vida foque os seus olhos em Deus olhe para Jesus olhe para aquela cruz olhe para o que ele fez para a tua vida melhorar e em nome do Senhor Jesus deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração se você não é inscrito aqui no canal se inscreva ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração e deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube se você puder coloque as mãos sobre o teu coração feche os teus olhos e fique em concordância comigo em nome do teu filho amado Jesus Cristo eu juntamente com esta pessoa entramos Deus em tua santíssima presença Pai esta pessoa Deus que tem enfrentado tempestades em sua vida esta pessoa Deus que tem sofrido em sua família esta pessoa Pai que tem uma tempestade em suas finanças esta pessoa Deus que precisa do milagre de uma cura em sua vida Pai que o Senhor vai passando Deus com teu poder com tua unção vai tirando Deus todo mal sobre a vida desta pessoa Pai que o Senhor Deus faça a restauração completa sobre a vida desta pessoa como o Senhor foi na vida dos discípulos naquela tempestade que o Senhor Deus seja na vida deste irmão desta irmã em nome do Senhor Jesus toda tempestade todo mal todo levante toda afronta do diabo sobre a vida desta pessoa eu repreendo agora vai saindo vai saindo vai batendo em retirada vai caindo por terra agora toda obra do inimigo todo mal que tem segurado a vida o ministério desta pessoa vai saindo agora vai batendo em retirada agora você que tem fechado as portas você que tem segurado as finanças você que tem colocado tempestades sobre a vida financeiras sobre a vida financeira desta pessoa vai saindo agora eu te repreendo agora sai em nome do Senhor Jesus vai vai trabalhando poderosamente na vida desta pessoa que tem passado tempestades em sua saúde esta pessoa Deus que está doente esta pessoa Deus que precisa de a doença de uma cura vai vai passando sobre a vida desta pessoa vai passando sobre a vida desta pessoa vai curando Deus a costa coluna vai curando Deus a mente desta pessoa vai passando Deus sobre esta ferida sobre este caroço eu repreendo todo mal toda doença toda doença espiritual toda doença enviável a doença de o que tem causada sobre a alma sobrada sobre a vida desta pessoa vai nos te repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor decalmaria sobre a família desta pessoa, que o Senhor Deus acalme a tempestade na vida deste casal, que o Senhor Deus comece a trabalhar na vida dos filhos, que o Senhor Deus comece a restaurar esta casa, esta família, que o Senhor Deus tire toda a tempestade, todo o vento contrário desta família, desta casa, no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Pai, eu te apresento neste instante, neste momento, a cada nome, a cada pessoa apresentado aqui nos pedidos de oração. Pai, que o Senhor Deus vai passando com teu poder aqui sobre a vida desta pessoa nos comentários, que o Senhor Deus vai restaurando vidas, que o Senhor Deus vai tirando do vício este homem, esta mulher, que o Senhor Deus repreenda todo espírito de prostituição, toda a perdição lançada sobre a vida desta pessoa. aqui nos comentários, eu repreendo agora, vai embora, bate retirada no poder e autoridade do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Todo o mal lançado para esta pessoa aqui nos comentários, toda a seta enviada sobre esta vida, eu repreendo agora, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor dê a tua restauração completa, que o Senhor Deus faça a tua obra completa sobre a vida desta pessoa, que o Senhor Deus invite o Espírito Santo, abra os olhos espirituais sobre a vida deste irmão, sobre a vida desta irmã, que eles vejam, Deus, a sua bonança, que eles não tirem o olho do Senhor e não olhem a tempestade, mas sim, Deus, no teu milagre, no teu poder, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. O Senhor Jesus, Ele é na sua vida. O Senhor Jesus, Ele acalma toda a tempestade em sua vida. Não olhe para os seus problemas, não olhe para as suas dificuldades, mas sim, olhe para o tamanho do Deus que você serve, porque Ele acalma a tempestade, Ele faz o impossível virar possível em sua vida. Em nome do Senhor Jesus, deixe aqui nos comentários o seu testemunho, se inscreva aqui no canal, até a próxima oração. Deus te abençoe. Amém. 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 Amém.